Oi gente, salve sua divina presença, sejam todos, todas, bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puka Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. Hoje nós vamos falar sobre sonhos premonitórios. Muita gente me procura para contar sonhos, para tentar entender os seus sonhos, as pessoas se preocupam quando veem nos sonhos situações que poderiam acontecer. Será que aquilo que eu sonhei vai de fato se concretizar no material durante a vigília? Então se você é uma dessas pessoas que costuma ter sonhos e depois fica ali pensando, será que vai se concretizar ou que já observou que os seus sonhos, depois de um tempo, se concretizam, fica aqui com a gente hoje. Se não é inscrito, já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nós sempre vamos falar aqui de algum assunto que vai te interessar espiritualmente falando. O que seriam sonhos premonitórios? Ou também a chamada mediunidade onírica, mediunidade que acontece durante o sono. O que seria isso? Será que isso é para poucos? Será que todos nós temos essa capacidade de ter sonhos premonitórios? Vamos por partes entender o que acontece dentro destes sonhos, o que acontece quando o nosso corpinho físico vai descansar, vai repousar. Você que já é aqui do canal, já deve ter me ouvido falar inúmeras vezes sobre projeções de consciência, projeções astrais, viagens astrais, desdobramentos espontâneos, desdobramentos através de técnicas. Lembrou? Então, nós também já falamos aqui sobre sonhos e sobre a diferença. Também há uma diferença na interpretação dos sonhos e dos sonhos premonitórios. Hoje nós vamos falar aqui especificamente sobre estes sonhos premonitórios. Como que isso acontece na vida da gente? Por que que muitas vezes a gente sonha com uma situação e depois se depara com ela, acontecendo no campo material, no físico? Muitas pessoas me relatam sonhos, na maioria das vezes sonhos de acontecimentos significativos. Como assim significativos? Desencarnes, algumas doenças que aparecem no corpo físico, das próprias pessoas, da própria pessoa que sonhou, ou na maioria das vezes das pessoas que estão ali ao seu entorno, de familiares, de amigos próximos. Também acontece casos de situações de sonhos premonitórios com pessoas estranhas, ou com pessoas que você não conhecia, e de repente conheceu e o sonho se materializou, aconteceu no físico. O que que acontece? Acontece que quando nós dormimos, a nossa alma, o nosso espírito, nossos corpos espirituais, nossos corpos sutis, se afastam, se afrouxam, conseguem se afastar do corpo físico, e então a gente se projeta para além do físico, a gente se projeta para aquele espaço extra físico. E nesta projeção destes corpos extra físicos, na projeção da minha alma, vamos resumir, quando minha alma se projeta, eu então posso interagir com outros espíritos, também fora do corpo físico. Espíritos que ainda podem estar encarnados, e espíritos que já não ou que nunca estiveram em um corpo físico. Você assistiu ao vídeo anterior que nós falamos aqui, sobre um relato meu de uma projeção, em que eu estava ao lado do meu mestre, meu mentor espiritual, na presença de crianças híbridas. Aquilo tudo eram projeções, projeções de seres, alguns encarnados, já ali plasmando, tomando outra forma, para o meu entendimento, daquela projeção anterior, do vídeo anterior que eu contei, e de uma personalidade, ora não encarnada, que é meu mentor, mestre Hammond, que estava ao meu lado. Neste momento, eu não estava tendo um sonho premonitório, necessariamente. Por quê? Porque as crianças, das quais eu mencionei no vídeo anterior, muitas já estão. Eu estava tendo um entendimento, de uma situação. Mas já aconteceu comigo, de ter sonhos premonitórios. Eu vou dividir um aqui com você, para que vocês entendam, exatamente na íntegra, a que eu me refiro. Quando eu era ainda muito jovem, eu tinha aproximadamente, uns 19, 20 anos de idade. Nessa época, meu pai havia desencarnado. E então, algum tempo depois, do desencarne do meu pai, eu tive um sonho, com o meu pai. E ele aparecia para mim, sonho era uma projeção. Naquela época, eu acreditava que era um sonho. Um sonho premonitório. Atenta a este detalhe. Eu tive um sonho com meu pai, e ele chegava, num espaço onde eu estava, eu estava num gramado, num campo grande, como num parque, desses que a gente conhece, no campo físico, onde várias pessoas, estavam ali também, interagindo. e tinha algumas outras pessoas, da minha família, neste espaço. E de repente, meu pai chegou, acompanhado de outras pessoas. Estas pessoas que o acompanhavam, vestiam uma espécie de túnica, uma túnica num tom azul céu, bem clarinho. Essas pessoas tinham, uma fisionomia, daquelas que a gente vê em filmes, praticamente, quase transparentes. uma leveza muito grande, naquelas figuras. Elas passavam, elas passavam, uma imagem, muito leve, muito sutil. E meu pai, que vinha com elas, aparentava um pouquinho mais denso, muito mais próximo, do que somos nós, encarnados. E quando ele chegou, obviamente, eu corri para abraçá-lo, e disse, pai, que alegria, que bom, veio me buscar? E ele disse, não, ainda não é a tua vez. Se acalma, quando for a tua vez, eu te aviso. Aí, claro, né? Sabe aquela sensação que dá na gente? Ah, que pena, eu achei que eu ia com ele agora. Aquela saudade de casa, que a gente não sabe explicar muitas vezes. E então, ele me disse, eu vim, sim, avisar que venham, que volto para buscar, buscar um de vocês. E aí, eu olhei para o lado, e é como se eu visse, então, eu comecei a ver várias, várias pessoas da minha família. Claro, era ali, eu tentando adivinhar quem. Certamente, era isso, naquele instante. E aí, ele me disse, agora já vou, se despediu de mim. e eu fiquei, eu fiquei, é claro, com aquela sensação, quem será que ele vem buscar? Na época, aquela época, as pessoas da minha família, embora minha mãe tivesse uma mediunidade afloradíssima, não gostava de falar sobre o assunto, e as outras pessoas também da minha família, não falavam sobre o assunto espiritualidade, mediunidade, eu fiquei com aquilo só para mim. não conhecia ninguém com quem eu pudesse dividir esta experiência, e então fui ali, dividindo aquela experiência que eu achava que era comigo mesma, mas eram os meus mentores espirituais, meus guias espirituais que interagiam e me acalmavam, e conversavam comigo, e eu sempre achava que estava ali, naquela conversa, como a gente diz, com os meus botões. Meus botões tinham nome, meus botões tinham uma personalidade, eram os guias espirituais, era Pai Benedito das Almas, era Mestre Rama de ali, sempre me aconselhando, me acompanhando, tirando todas as minhas dúvidas. Mas então, passou-se mais um tempo, alguns meses, então eu tive um novo sonho. Eu sonhei com a esposa de um irmão meu, que hoje está desencarnado, à época era a esposa dele, e ela chegou, neste sonho, ela sentou ao meu lado, na minha cama, ali exatamente onde eu dormia, de fato, sentou ao meu lado, acariciou a minha cabeça, e disse, pouquinho, para que eu abrisse os olhos, e a visse, e foi o que aconteceu. Ela disse assim, o pai, a propósito, ela tinha o hábito, de chamar meu pai, minha mãe, de pai e mãe, também, então ela dizia, o pai pediu para eu te avisar, que ele está vindo buscar a mãe, e aí eu olhei para ela, como quem diz, ah, obrigada, pela informação, eu não me assustei, para mim, aquilo foi super tranquilo, super normal, e eu lembrei daquele dia, que ele havia dito, eu volto, para te dizer quem é, ele não voltou pessoalmente, mas pediu para que alguém avisasse, esta minha cunhada, encarnada à época, ela veio em espírito, me avisar, e então, eu acordei com aquela resposta, e novamente, não pude dividir com ninguém, fiquei ali, amparada pela guiança espiritual, com tranquilidade, aguardando, passaram-se alguns meses, e então, minha mãe adoeceu, e veio a desencarnar, este foi um sonho premonitório, de algo que estava para acontecer, e eu pude saber antes, eu fui preparada antes, houveram outros, tantos, sonhos premonitórios, mas é claro, não vinha o caso agora, discorrer sobre todos eles, mas outros tantos aconteceram, outros tantos se materializaram, como que se dá isso? Apenas porque eu trabalho, desenvolvo a minha mediunidade, então, isso está diretamente ligado, com a mediunidade de incorporação, com o lugar que eu ocupo hoje, que eu estou hoje, como dirigente espiritual, não, percebe que eu tinha 20 anos, nenhuma maturidade espiritual, vamos dizer, aqui no físico, nenhum conhecimento ali, firme, aqui no físico, eu já tinha algum, que era o conhecimento, que vinha sendo passado, pelos guias espirituais, e é claro, hoje eu sei, o conhecimento, que eu também ia buscar, enquanto meu corpo descansava, enquanto espírito, antes de reencarnar, é claro, que é uma bagagem de conhecimento, já havia, e ela vinha sendo ativada, aos poucos, para que eu ocupasse, o lugar que eu ocupo hoje, para que eu chegasse, onde eu cheguei hoje, vamos dizer, com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de segurança, talvez, então sonhos premonitórios, se dão, quando nosso corpo físico dorme, nossa alma, se projeta, para além do físico, e tem a oportunidade, de estar, com outros espíritos, muitas vezes, nós temos, recebemos como uma notícia, alguém que vem nos contar, muitas vezes, nós conseguimos visualizar, o acontecimento, nós vemos a situação, acontece isso, com a gente, durante a vigília, quando alguém te conta, uma história, como essa, que eu acabei de te contar, percebe, se você não visualizou a cena, visualizou, então, muitas vezes, acontece isso, nos sonhos premonitórios, a cena, não está acontecendo, antecipadamente, ou muitas vezes, ela não acontece, exatamente, como se materializou, por quê? porque nós fomos avisados, alguém nos contou, e a nossa máquina cerebral, registrou, a nossa capacidade, de entendimento, de transformar, em imagem, aquilo que nós recebemos, atua neste momento, também, enquanto estamos, projetados, fora do nosso corpo, então, nós vemos aquilo, como uma cena, e quando voltamos ao corpo físico, nosso cérebro reconhece melhor, as imagens, do que as palavras, e quando nós acordamos, lembramos, daquele conjunto, daquilo que visualizamos, com aquilo que nos foi dito, com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós reconhecemos, no campo astral, enquanto projetados, fora do corpo, então, os sonhos, premonitórios, ou a mediunidade onírica, ela se dá desta forma, enquanto estamos, projetados, para fora do corpo, muitas vezes, temos sonhos, premonitórios, e não sabemos, e não percebemos, porque não botamos, a atenção necessária, ao sonho que tivemos, as informações, que tivemos, durante o sono, se você, muitas vezes, acorda, com esse tipo de sonho, comece a anotar, anote num caderninho, e deixe lá reservado, se possível, coloque a data, para que futuramente, você possa comparar, achou uma situação, que aconteceu no físico, semelhante, vá lá no seu caderninho, e veja, se em algum momento, você teve, este sonho, premonitório, e para que, que serve, o sonho premonitório, você pode, evitar o desencarno, de alguém, serve, para o seu, aprimoramento, quando você, se aprimora, espiritualmente, você se, prepara, espiritualmente, você encontra, condições, de amparar, outras pessoas, você pode, oferecer, o acolhimento, a outras pessoas, é para isso, que serve, à medida, que nós desenvolvemos, a nossa mediunidade, que nós vamos, tendo um pouco, mais de, inteligência, emocional, para lidar, com as situações, nós temos, aí, capacidade, de sermos úteis, nós temos, a capacidade, de auxiliar o outro, de acolher o outro, de amparar o outro, seja, no caso, de ter um sonho, premonitório, de desencarne, com a pessoa, que está, para desencarnar, é claro, a gente não vai, amparar, dizendo, eu sonhei, que você desencarnou, mas fica tranquilo, porque você não morre, é só o corpo, a vida continua, é claro, que nós não vamos, ter este tipo, de atitude, porque nós vamos, assustar a pessoa, nós vamos, o que? amparar, nós vamos, talvez, falar mais, sobre espiritualidade, sugerir, ah, eu vi um vídeo, lá no Youtube, que fala sobre desencarne, que fala sobre espiritualidade, já viu, vai lá assistir, a gente pode, usar, de empatia, a gente pode, usar o bom senso, o bom senso, sempre é útil, em todas as situações, e para a gente saber, quando nós estamos, usando o bom senso, use de empatia, se coloque, no lugar da pessoa, como você gostaria, que fosse abordado, com você, qualquer tipo, de assunto, e então, busque, se colocar, no lugar do outro, os que acolher, e use, os seus sonhos, premonitórios, para isso, além, é claro, de usar, para você mesmo, para você mesma, para o seu desenvolvimento, enquanto, ser espiritual, e encarnado, agora, desenvolver, a sua mediunidade, dar uma utilidade, para a sua mediunidade, porque a mediunidade, ela tem que ser útil, mediunidade, ela não existe, quando ela começa, a aparecer, a aflorar, a pedir, me veja, me veja, é para que tenha, alguma utilidade, então, dê alguma utilidade, à medida que você utiliza, a sua mediunidade, na prática, servindo, sem necessariamente, buscar, ser visto, ser vista, apenas servir, não para buscar, os créditos, os méritos, e os louros, mas para fazer bem, a outras pessoas, você percebe, que algo em você, começa a despertar, você percebe, que em você mesmo, em você mesma, você começa, a se sentir melhor, você começa, a se perceber, mais firme, você começa, a se perceber, mais forte, você começa, a se perceber, mais útil, e então, isso é muito gratificante, porque este, é o objetivo da encarnação, nós não viemos, a passeio, nós viemos, para nos reformar, e quanto mais úteis, ao todo, nós pudermos ser, melhor é, a nossa reforma, porque nós todos, somos um, nos alimentamos, de uma mesma fonte, aquilo que nós enviamos, é o que nós vamos receber, de volta, então, espero que tenha, ficado claro, para você, o que são sonhos, premonitórios, e qual a diferença, e se há diferença, em mediunidade onírica, está tudo ali, ligado, comece a observar, dar mais atenção, aos seus sonhos, eu mais uma vez, agradeço, a sua presença, a sua confiança, e deixa aqui para mim, conta para a gente, divide com a gente, as suas experiências, e eu deixo para você, aquele meu abraço de alma.